Com certeza, dia 19 de junho, entrou para a história de Vitória de Santo Antão. O povo acordou, os estudantes lideraram um exemplar protesto pacífico, sem que não causou nenhum problema. Também vale ressaltar e deixar de parabéns a organização aqui por parte da Agência de Trânsito e da Guarda Municipal de Vitória e da PM, que tranquilizou a gente, deixou o pessoal tranquilamente correr pelas ruas de Vitória e hoje estamos de parabéns. Eu me sinto orgulhoso pelo movimento, dia 26, estamos aqui de volta, amanhã estamos lá no Recife, isso aí não pode parar, o Brasil acordou.